TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Exatamente esse programa é voltado para dar respostas e nós procuramos essas respostas dentro da iluminação que recebemos da própria fé, da palavra de Deus, da tradição da nossa fé, por quê? Porque o cristão acredita que a bússola que conduz o seu caminho é a fé. Diante das grandes tomadas de decisão na nossa vida, o cristão se pergunta, o cristão não pergunta para o horóscopo ou o cristão não depende da forma com que os astros se encontram, mas é exatamente na palavra de Deus, é na escuta que nós vamos encontrar de fato este caminho, esta iluminação. E o nosso discernimento cotidiano, então, ele é importante porque nós queremos optar pela luz, nós queremos fazer o caminho da luz e esta luz que nos ilumina, então, é a própria fé. Então, uma saudação muito carinhosa para todos vocês e agora nós vamos trabalhar já, vamos começar a trabalhar, né, esse programa feito para vocês, vocês sabem que depois, no segundo e terceiro bloco, nós vamos começar a responder as perguntas que vocês nos enviam, tem sempre aquela dúvida, eu mando ou não mando minha pergunta? Pode mandar para o WhatsApp, por vezes a gente acha insignificante a pergunta que eu tenho, mas pode trazer uma luz para muitas pessoas e pode ser que muitos estão procurando respostas para aquela pergunta que você deixa de fazer. Então, nós vamos agora, como vocês sabem, nesse primeiro bloco, responder, aliás, refletir, é uma reflexão. O primeiro bloco é o momento de reflexão a partir da leitura de um texto que nós chamamos um texto normativo, um texto oficial da igreja e nós estamos tirando esse texto de um documento do Conselho Vaticano II, esse documento se chama Gaudium et Spes, o latim traduzindo por português alegrias e esperanças. Esse documento fala, sobretudo, da relação que existe entre a igreja e o mundo. De modo particular, esse mundo moderno, na sua acepção das novas realidades ou das realidades contemporâneas, como deve ser a igreja, como a igreja deve se portar nessa relação dialógica com o mundo. E nós começamos já um próximo capítulo, uma unidade que fala sobre a função da igreja no mundo atual. Esse é um ponto muito importante, qual que é a função da igreja no mundo atual em relação a este mundo moderno. E este mundo é entendido aqui como interlocutor, exatamente porque visto como um sujeito. Essa é a diferença entre o mundo da cristandade e esse mundo moderno, porque esse mundo moderno nasce na perspectiva da autonomia entre realidade temporal e entre realidade espiritual. Isso para usar um termo da teologia clássica. E agora nós estamos exatamente tratando, vamos continuar agora passando para a segunda parte do tema próprio do dia de hoje, que é o subtítulo, vamos assim dizer, Relação mútua entre a igreja e o mundo. Já o subtítulo está dizendo muita coisa. Relação mútua. O que significa? Um caminho de duas voltas, de duas idas, idas e vindas. Então nós vamos agora continuar, vamos ver, acompanhar a leitura da segunda parte desse tema que trata da relação mútua que existe entre a igreja e o mundo. Vamos para a leitura e eu já volto então para a reflexão. A função da igreja no mundo atual. Relação mútua entre a igreja e o mundo, parte 2. Esta compenetração da cidade terrena com a celeste só pela fé se pode perceber, mas ela permanece o mistério da história humana, sempre perturbada pelo pecado, enquanto não chega a plena manifestação da glória dos filhos de Deus. Procurando o seu fim salvífico, a igreja não se limita a comunicar o homem a vida divina. Espalha, sobretudo, o mundo os reflexos da sua luz, sobretudo, enquanto cura e eleva a dignidade da pessoa humana, consolida a coesão da sociedade e dá um sentido mais profundo à cotidiana atividade dos homens. A igreja pensa assim que por meio de cada um dos seus membros e por toda a sua comunidade, muito pode ajudar para tornar mais humana a família dos homens e a sua história. Além disso, a igreja católica aprecia grandemente a contribuição que as outras igrejas cristãs ou comunidades eclesiais têm dado e continuam a dar para a consecução do mesmo fim. E está também firmemente persuadida de que pode receber muita ajuda, de vários modos, do mundo, pelas qualidades e a ação dos indivíduos e das sociedades na preparação do evangelho. Expõe-se a seguir alguns princípios gerais para promover convenientemente o intercâmbio e ajuda recíproca entre a igreja e o mundo, nos domínios que são de algum modo comuns a ambos. Gaudium et Spes Nós sempre nos emetemos aqui no programa aos textos do concílio, haja vista que hoje nós nos encontramos num tempo onde a desinformação é orientada pelas ideologias dentro também do corpo eclesial, nos exige de nós cada vez mais uma volta às fontes. Essas fontes precisam ser retomadas porque o que nós temos são interpretações de linhas que ora enfatizam um aspecto, ora enfatizam outro. E eu digo sempre que o problema dessas ênfases não é por aquilo que elas afirmam, mas por aquilo que elas negam, no sentido de que nós podemos, por exemplo, dizer que Cristo morreu na cruz. Está errada essa afirmação? Absolutamente não. Mas quando nós falamos do mistério pascal, você não vai dizer só que Cristo morreu na cruz, Cristo também ressuscitou. Ou seja, toda vez que nós olhamos uma verdade da nossa fé e nós sublinhamos essa verdade a tal ponto que falta a complementação de uma visão orgânica, aqui aparece o perigo da ideologia. Porque a ideologia é uma ênfase, ela termina por, para responder as lógicas internas da própria ideologia, ela termina por enfatizar, dar uma ênfase exagerada num tema, desmerecendo outros aspectos. Então, por vezes eu digo assim, que as pessoas, nas suas visões eclesiológicas, sobretudo certos círculos, que são muito próximos de um espírito sectário dentro da igreja, e aqui eu estou falando pessoas que estão rompendo continuamente, cotidianamente, a sua comunhão com a igreja a partir das suas ideologias de bloco, suas ideologias de linha, correm esse risco. Estão errando não tanto pelo que afirmam, mas por aquilo que esquecem, por aquilo que desconsideram do patrimônio total da fé. Então, a igreja não parou no concílio de Trento. A tradição da igreja é viva. Então, eu sempre tenho enfatizado isso aqui no programa, às vezes de maneira até bastante exaustiva, mas é preciso também que vocês saibam que quando vocês acessam determinados conteúdos dentro das redes sociais, vejam a linha das pessoas. Porque, por vezes, não é a visão da igreja, é uma visão de grupos que defendem determinados pontos de vista a partir de uma perspectiva ideológica. Agora, quem é que não tem ideologia? Cadeira, mesa, pedra. Por quê? Porque todos nós temos nossas linhas de interpretação do mundo. Agora, o que a gente não pode? É que a nossa interpretação seja capaz de pecar por dois aspectos, ou pela falta ou pelo excesso. Uma heresia surge por esses dois elementos, ou a falta ou o excesso. E o excesso, de fato, é essa ênfase que se dá. Então, se ressaltou tanto que realidade espiritual é um mundo paralelo à vida normal das pessoas, que nós criamos esses anacronismos existenciais. Por exemplo, a figura do padre, que parece mais um ET dentro de uma sociedade. Quer preservar um estilo para dizer eu não sou como vocês, mas, por vezes, esse paralelismo cria uma concepção estranha ao sacerdócio. Para dar um exemplo. Aquilo que diz Santo Agostinho, aquilo que sou convosco, aquilo que sou para vós. As duas coisas são importantes. Não é? Então, vale o padre querer a síndrome do escolhido para dizer que eu sou diferente de todos, né? Esse espírito é o mesmo espírito que é alimentado pela visão de separação entre espiritual e temporal. E quando a gente fala assim, nossa, mas por que a sociedade vai por seus caminhos? Por vezes, essa irrelevância da reflexão teológica dentro da sociedade, trazendo a questão ética implicada nas análises, é porque nós decretamos essa irrelevância. Porque a gente diz que, ah, tema da ecologia, o que tem a ver com a fé? Burro, jumento. Deus criou esse mundo. Essa é uma verdade de fé. Esse mundo é criado por Deus. Porque eu entro nessas redes sociais e eu fico assim abismado, porque o mundo tem que ser separado completamente, porque não se pode ver espiritualidade e vida. Vida concreta. Essa é uma das coisas que eu sempre fiquei muito triste, quando às vezes, no processo de formação de nós padres, né? O menino vai para o seminário, ele tinha uma família humilde, ele tinha uma existência, de repente ele volta que parece um príncipe. Por quê? Porque realidades espirituais não tocam a carne da humanidade. O que é isso, gente? É uma coisa tão excêntrica que as pessoas desconhecem. Este intercâmbio, existe uma relação mútua. E o texto de hoje, não sei se vocês perceberam, e a gente gosta aqui no programa, que vocês leiam o texto. Pelo amor de Deus. Olha só. Expõe-se alguns princípios para promover convenientemente o intercâmbio e ajuda recíproca que existe entre o mundo e a igreja, nos domínios que são de algum modo comuns a ambos. Vejam, existem elementos que podem nos levar a afirmar que existe uma compenetração entre a cidade terrena e a cidade celeste, para usar uma linguagem de Santo Agostinho, né? Mas é só a fé que é capaz de perceber esta compenetração, esta relação mútua. Por quê? A história da igreja acontece dentro da história da humanidade. Essa igreja permanece dentro de uma humanidade. Não é um elemento extrínseco a ela. Então, esta fé está dentro de uma história humana, né? O mistério da história humana. O que o pecado entrou? O pecado entrou não só no mundo, mas o pecado está dentro da igreja também. Só para dar um exemplo. Porque por vezes nós olhamos a igreja simplesmente com a imagem bíblica da Arca de Noé, né? O pecado está lá fora. E quando a gente olha para dentro, a gente vê o esforço, por exemplo, fenomenal dos papas, os últimos, a perceber, a desmascarar as hipocrisias dentro, por exemplo, das congregações religiosas, que maculam seus erros, seus pecados, para parecer sempre puros e santos. Isso para a gente ver que essa separação igreja e mundo é uma coisa da nossa cabeça. Tá? É uma coisa da nossa cabeça. O ser humano está dentro de uma comunidade. Tanto que hoje quando a gente fala para o leigo, ó leigo, você não é só leigo e cristão quando você põe um jalequinho branco. O que eu estou querendo dizer? Não é quando você está exercendo uma atividade religiosa, que você está vivendo sua espiritualidade. A espiritualidade do leigo tem uma índole estritamente secular. A sua vida de fé é vivida na escola, na família, no trabalho. Então, nós temos que parar de alimentar essa dicotomia absurda, que é uma leitura platônica equivocada, que alimenta essa separação entre igreja e mundo de modo tão claro que, por vezes, parece que a igreja vive como fora do mundo. Não, a igreja faz parte da história da humanidade. E, por vezes, esta própria igreja, infelizmente, não trouxe uma contribuição em alguns momentos para esta própria humanidade. Então, pensar-nos como alguém fora desta humanidade é algo absolutamente contrário à fé da igreja, de uma igreja que vive inserida dentro de uma sociedade de um mundo. Chegamos ao final desse primeiro bloco, com essa reflexão sobre o intercâmbio que existe entre a igreja e o mundo. E nós queremos lembrar para vocês que as perguntas podem ser enviadas. Nós temos o número à disposição de vocês, 993470532. Nós vamos para o intervalo. Mande sua pergunta, que no segundo bloco a gente já começa a responder. Tá bom? Até daqui a pouco. De volta ao Programa Respostas. Uma salvação carinhosa a todos vocês que participam desse programa, mas, eventualmente, você que está assistindo, começou a assistir agora. Queremos, então, acolher você. E agora chegou o segundo bloco desse programa. E é um bloco onde a gente começa exatamente a comentar as perguntas que vocês nos mandam, a buscar um caminho que facilite, que ajude você no seu discernimento. Eu sempre falo, eu gosto de repetir aqui no Programa Respostas, que aqui a gente não tem fórmula de bolo, não. Aqui não tem receita de bolo, tá? Por quê? Porque as respostas que nós damos são respostas provocativas. Vocês percebem um pouco que o apresentador aqui, ele tem um estilo um pouco polêmico, mas não polêmico no sentido de buscar confusão, mas no sentido de tentar ver aquela pergunta ou aquele tema sobre diversas perspectivas que sejam capazes de dialogar entre si. E, mais do que nunca, nós estamos precisando hoje de diálogo. Diálogo. Escuta. Maria escolheu a melhor parte quando falava o evangelho do domingo passado, né? Do domingo, falava de Marta e Maria. Escolheu a melhor parte exatamente no sentido de que a pessoa, ao falar, deve exprimir aquilo que é fruto já de um processo de discernimento e de reflexão. A gente bem sabe que falar sem pensar custa-nos, por vezes, muito. E nós temos, às vezes, atitudes bastante impulsivas em relação ao falar. E aqui, a gente tenta, à medida do possível, né? Não negar as diferenças entre os diversos enfoques, mas olhar que, acima de tudo, a gente precisa conversar. A gente precisa estabelecer um diálogo capaz de honestamente ver os aspectos que nos diferenciam nas determinadas análises e perspectivas, ressaltando aqueles pontos que nos unem, sobretudo para garantir a comunhão fraterna, para garantir a fraternidade entre nós. Então, o programa tem muito essa preocupação. Tanto que eu tomo muito cuidado ao falar da perspectiva católica sem necessariamente ter que estar com o discurso apontando para alguém. Ou seja, aquele tipo de discurso maniqueísta. O bem todo de um lado, o nosso, claro, né? E o mal todo de um outro lado. Isso é terrível hoje na política, sobretudo no campo da política, né? O bem todo de um lado e o mal todo do outro. Como se isso fosse possível. Como se de um lado não tivessem seres humanos que são pecadores como são os outros. Só para falar de um aspecto. Então, a gente precisa tomar muito cuidado exatamente porque as pessoas estão muito armadas do ponto de vista do diálogo, né? As pessoas já estão confundindo ameaça com opinião. Ameaçar uma pessoa é crime. É crime. Tipificado. Tudo isso, né? Uma opinião é outra coisa. Então, a liberdade de expressão jamais pode ser entendida como liberdade de ameaçar, por exemplo. Ameaçar, eu já passei para a área de um crime. É um crime. A gente está ameaçando as pessoas. Eu falo isso por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado com a nossa linguagem. Sim, a nossa linguagem pode ser violenta. E nós precisamos é tomar uma comunicação para a paz. E a TV Imaculada tem essa preocupação muito presente. Uma comunicação para a paz. Estabelecer pontos. Bora? Vamos trabalhar? Feita essa premissa, eu gostaria de começar com a pergunta lá da... É a pergunta do Heitor, que é lá do Carandá Bosque. Uma saudação carinhosa a todo o pessoal do Carandá Bosque. Pergunta do Heitor. Por que a nossa igreja, no caso, igreja católica, que é o discurso do... A pergunta do Heitor. É chamada de católica romana. É porque a nossa igreja é chamada de católica romana. Vejam, Heitor, hoje, no contexto que nós vivemos, esse termo ganhou uma certa importância por conta da diferenciação com outras comunidades que são muito semelhantes à igreja católica, mas que não são a igreja católica. Por exemplo, a igreja católica, hoje, tem também a igreja católica brasileira. Então, aqui se trata de uma diferenciação para que as pessoas saibam distinguir entre uma comunidade que está em plena comunhão com o Papa, com os bispos, com a igreja, com a Santa Sé e aquelas outras denominações que vão seguindo um pouco o seu caminho. Isso é importante nessa diferenciação. Então, quando nós falamos hoje o termo católica romana, nós estamos nos referindo a esta igreja cuja sede se encontra onde está a sede do apóstolo Pedro. O que significa isso? Paulo e Pedro fundaram, por assim dizer, a igreja de Roma. E Pedro, pela sua particular, específica missão dentro do colégio apostólico, é aquele que nós chamamos de primeiro Papa, ou Papa de hoje, na linha sucessória, é um sucessor do apóstolo Pedro. Então, por causa desta relação da igreja com sua dimensão apostólica, que retornando no tempo, chega até o apóstolo Pedro, então Pedro fundou a sede, digamos assim, desta igreja em Roma, por isso romana. Mas vejam, que esta dimensão romana, ela não constitui um dado necessariamente teológico do ponto de vista como são as notas essenciais da igreja. E aqui nós precisamos de uma diferenciação. Quais são as notas essenciais da igreja? Quando eu falo essencial, eu estou dizendo que é aquilo que faz com que aquela realidade seja tal. Sua identidade. Estou falando aqui da sua identidade. Por exemplo, a igreja, as notas ou dimensões da igreja. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Essas são notas da igreja. O romana não é uma nota essencial da igreja, porque tem gente confundindo já. O termo romano é para ressaltar hoje, haja vista que existem denominações religiosas não católicas, mas muito semelhantes à igreja católica, aqui para ressaltar, sobretudo, o elemento da fidelidade ao sucessor de Pedro, ou seja, à igreja universal, à igreja católica, vamos assim dizer, abrindo aspas, oficial. Então, quando eu falo igreja católica, apostólica romana, esse romana quer fazer referência ao lugar onde o apóstolo Pedro fundou a igreja e de onde a igreja pastoreia, onde o sucessor de Pedro pastoreia a igreja no mundo inteiro. Então, aqui nós temos uma relação da igreja com um lugar, com um lugar, e esse lugar tem sua importância a partir da sua relação com este apóstolo, com esta igreja que nasceu nos primórdios do cristianismo, porque, de certa forma, se nós formos olhar assim de maneira restrita, o cristianismo nasceu com Cristo, e Cristo não foi para Roma, de certa forma, o cristianismo nasceu em Jerusalém, nasceu em Israel, nasceu no Oriente Médio, né, vamos assim falar, o cristianismo. Mas, com a ida de Paulo e de Pedro, nós temos aqui a nova, vamos dizer assim, a nova formulação dessa concepção de uma igreja que tem sua sede. Então, a importância dessa sede tem um valor histórico muito importante. Mas, joga uma bomba lá no Vaticano, que esperamos que nunca aconteça, que não se jogue bomba em lugar nenhum do mundo. Mas, por isso a igreja deixa de existir? Não, absolutamente. Absolutamente. Mas, esse valor, ele é importante, haja vista que, de lá, também tem um valor eclesial importante, exatamente, porque de Roma, o Papa, auxiliado, né, por todo o aparato, que nós chamamos Santa Sé, ajuda, auxilia o Papa no ministério, no ministério, no exercício do ministério petrino, que é este exercício universal do governo, vamos assim dizer, pastoral da igreja. Eu gosto sempre de usar o termo pastoral, porque isso é específico, porque embora o próprio Papa, por decisões de tratados, seja também considerado um líder civil, tá, mas o específico da sua missão é uma missão apostólica. Então, o Romana é hoje, sobretudo, utilizado para uma diferenciação que ajude o povo a distinguir entre a igreja fiel ao Papa, a igreja que é a continuadora, que continua a missão apostólica, né, ligada ao sucessor do apóstolo Pedro. Então, esta, esta dimensão de relação efetiva e afetiva com o sucessor de Pedro, que se situa na sede, né, esta sede é assim, é, da onde, de onde o Papa, materialmente, geograficamente falando, governa a igreja no mundo. Então, é uma relação importante, porém, não é uma relação, digamos assim, teológica no sentido de como são as notas essenciais da igreja, porque a igreja, para ser igreja de Cristo, ela tem que ser una, santa, católica e apostólica. Mas, esse elemento romano, repito, permanece importante, exatamente, por conta desses aspectos que a gente colocou aí para vocês, né, então, isso é muito relevante para nós, né. E agora, uma outra pergunta, vamos passar para a pergunta da Rose, agora, a Rose que está participando do programa, volta e meia, a Rose está mandando perguntas, né. Obrigado, Rose, pela sua participação no programa, a Rose lá do bairro São Lourenço. Na teologia, ela estudou que em situações muito difíceis, muito, em que em situações de muitos fiéis, está falando dentro da Assembleia Litúrgica, os mestres, que são os ministros extraordinários da comunhão eucarística, né, devem ajudar na distribuição da comunhão, porém, quando há poucos fiéis, os padres delegam os ministros para distribuir, ela está dizendo que, o que ela está afirmando aqui agora, é uma afirmação, que os mestres foram criados para, em situações que tem muitos fiéis, eles são chamados como colaboradores para ajudar na distribuição da comunhão, porém, quando há poucos fiéis, nesse caso, a missão permanece do sacerdote, né, em primeiro lugar, os padres delegam os ministros para distribuir. Qual a forma correta? O padre não deve ser prioridade para distribuir e os mestres só em casos necessários? Olha, Rose, sim, à medida do possível, a norma coloca que o padre distribua a comunhão, ele é um ministro, tanto que o mestre é chamado ministro extraordinário, tá? Por que o extraordinário é importante? Porque o padre é o ministro ordinário, ele é o ministro do sacramento. E a distribuição do sacramento, ela é um momento importante do ato litúrgico, haja vista que Cristo age ali como aquele que preside a comunidade e, de forma bastante clara, né, é sempre muito importante que o sacerdote distribua a comunhão. Agora, a gente não precisa fazer uma batalha, né, exatamente quando isso não acontece. Eu vou dizer, já aconteceu no meu caso, que eu me senti um pouco insuspeita de uma gripe, né, o que aconteceu? Então, tem vezes, em determinadas situações, em que a gente, o padre, ele determina a ida de uma outra pessoa para distribuir a comunhão, já no sentido de, naquilo que se pode, se preservar o fiel do contato. Então, existem situações que precisam ser analisadas ali no contexto. Mas é claro que a igreja pede que, à medida do possível, o padre sempre se disponha a distribuir a comunhão. E esse papel auxiliar dos ministros, né, ela está presente também dentro da comunidade, mas é como eu estou dizendo, não dá para dizer que o padre está obrigado a isso, porque, por vezes, a necessidade, uma necessidade que a gente desconhece, por vezes, pode acontecer que seja uma necessidade desconhecida, o padre delegue, mesmo tendo poucos fiéis, para que os ministros o façam, tá bom? Mas isso não é um problema, Jesus, o mais importante é que Jesus está ali, ouvindo das mãos dos padres, ouvindo da mão dos ministros, Jesus já está ali presente. E isso que é o mais importante nesse momento que nós temos que ressaltar, porque a validade do sacramento agora já não existe mais, porque já é o próprio Cristo que está ali e quem está distribuindo não vai alterar isso, absolutamente, tá? Mas tem a missão primeira do padre como ministro ordinário do sacramento. Muito obrigado, Rose, pela sua participação. Chegamos ao final desse segundo bloco, vamos para o intervalo e já voltamos. De volta, terceiro bloco, como o tempo passa rápido, né? Muito obrigado pela participação de vocês, essas perguntas que nos chegam são sempre perguntas pertinentes e esse conhecimento ele é importante não para a gente usar contra as pessoas, mas eu digo sempre que o conhecimento deve ser usado para servir. Serve em primeiro lugar para nós mesmos, que devemos conhecer cada vez mais aquilo que é a nossa fé, que é a nossa interpretação de mundo decorrente dessa luz que nos vem da revelação, da revelação divina. E esse conhecimento deve servir por um lado para construir as bases do nosso conhecimento e esse conhecimento é um conhecimento capaz de nos dispor a amar cada vez mais quem somos, né? Amar cada vez mais quem somos. E se é para o amor que nós aprendemos, de nada serve o conhecimento que nos incha, o conhecimento que aumenta a nossa arrogância e a nossa soberba. Então essa finalidade do conhecimento enquanto serviço, né? Em primeiro lugar, na busca da própria identidade e por outro lado, à medida que eu conheço, mais eu amo e à medida que eu mais amo eu vou procurar cada vez mais aprofundar e conhecer. Então a gente conhece exatamente para servir. Esta é a dimensão do conhecimento, que é muito próxima da dimensão da sabedoria. A sabedoria provém de um conhecimento também prático, de um conhecimento também capaz de mover a própria vida, de envolver a própria existência sem cair naquelas abstrações que por vezes mais nos separam, né? No mundo superior que não é capaz de tocar a existência concreta dos seres humanos. Então a gente precisa entender que as nossas respostas têm que ser respostas capazes de motivar nossa ação, para que nossas atividades correspondam ou respondam àquela, aquele conhecimento que a própria fé nos traz, né? Nos oferece. Agora vamos para a pergunta no terceiro bloco, a pergunta do Carlos. Carlos, obrigado pela sua participação. Carlos lá do Jardim Pioneiros, nossa saudação carinhosa ao pessoal do Jardim Pioneiros. A pergunta do Carlos é muito interessante. Qual a diferença entre superstição e fé? A superstição, ela possui elementos bastante claros, queria dizer isso já no início dessa resposta. A superstição, ela possui elementos bastante claros que a distinguem da fé. Por outro lado, não é fácil essa distinção, porque em alguns aspectos a gente pode confundir. Por quê? Porque a distinção, ela é tênue. A linha entre uma coisa e outra pode parecer muito próxima, mas tem esta distinção. Estas distinções que são importantes. A fé em primeiro lugar, ela é um dom de Deus. A superstição é uma busca da razão, uma busca da religiosidade, da dimensão religiosa do ser humano, que encontra uma finalidade mais específica. Então, a finalidade da superstição é a resolução de um problema. Essa é a finalidade da superstição. A superstição traz-se, tem-se diante de si um problema, e a superstição é esta forma de crença, que eu vou distinguir de forma da fé. Porque a fé envolve esse elemento distintivo mais importante. A fé envolve relação interpessoal. Tá? Por exemplo, se eu faço de Cristo, da cruz, um amuleto, eu transformo a cruz num elemento supersticioso. Mas eu posso transformar a cruz num elemento supersticioso? Posso. Alguns elementos da nossa fé, se nós não tomamos o cuidado, ela entra no reino da superstição e sai do elemento da fé. Por quê? Quando eu olho para a cruz, eu lembro do crucificado. Eu já estabeleci uma relação com o divino. Quando eu peço a bênção, eu posso ter uma visão supersticiosa da bênção. Então, a gente entende que exatamente porque a distinção nem sempre é clara, existe muitas vezes uma confusão entre superstição e fé. Então, uma pessoa religiosa pode, por vezes, estar agindo de maneira supersticiosa, sem tocar o elemento essencial da fé. Como eu dizia para vocês, supõe uma relação interpessoal entre a pessoa, entre a comunidade e a pessoa divina. E aqui nós estamos tratando de uma relação com o divino, de modo que é o principal dessa relação. Não é a resolução de determinada dificuldade, de uma doença, de um problema. Mas é o estabelecimento da relação. Que pode acarretar, por exemplo, no milagre. Mas, sobretudo porque a relação é o elemento principal aqui, eu não tenho crença em Deus, eu tenho fé em Deus. Por quê? Nós nos submetemos, muitas vezes, à vontade de Deus, que seja feita a vossa vontade. Por vezes, a fé não satisfaz nossos desejos primordiais, nossas buscas primeiras. Porque trata-se de uma relação onde a realidade é muito mais complexa. E a superstição, o supersticioso, é aquela pessoa que tem uma visão, por exemplo, mágica. Então, a superstição é muito próxima da magia. E, por vezes, se o próprio padre não toma cuidado, ele passa a ser visto como um mágico, como um mago. Eu percebo que, em certos círculos da igreja, e olhando a visão, uma concepção instrumental da pessoa religiosa, ou do ministro sagrado, se reveste de certos elementos supersticiosos. Por exemplo, quando você olha, as pessoas, por exemplo, viam, antigamente, quando vi o padre, em algumas comunidades até hoje, né? Vê o padre lá longe, pega e evita. Por quê? Porque é aquela ideia associada à ideia da morte, a hora que a pessoa precisa de um padre, significa que já é o encaminhamento para a morte. Então, você transformou uma pessoa sagrada numa versão supersticiosa. É a superstição. Então, a superstição, ela aliena, ela não, aliás, quer dizer, ela não precisa da relação do indivíduo, do sujeito com o divino. Ela prescinde dessa relação, por quê? Porque o que se busca é o resultado. Esse resultado, ele é conseguido através de uma magia. E a magia inclui necessariamente a crença no ritual em si. O que que significa isso? Se eu fizer determinada ação, eu vou conseguir determinada resposta. Então, esse tipo de relação com o divino, que é uma relação muito manipuladora. É uma relação manipuladora. Porque se trata quase de uma equação matemática. Se eu disser determinadas palavras desse modo, se eu jogar determinados objetos, o sal, a água, né? E eu digo para as pessoas que precisa ficar bastante clara a relação que existe, por exemplo, entre a bênção da água, a bênção dos objetos litúrgicos, a devoção popular, que precisa ser continuamente purificada de elementos supersticiosos. E isso é preciso dizer, sobretudo a determinados grupos da igreja que creem muito nesses sacramentais, mas por vezes esbarram ou chegam muito próximos da dimensão da superstição. Que é esta visão mágica, como eu dizia, repetia, repito para vocês, a visão mágica do mundo. Todo supersticioso estabelece uma relação muito manipuladora com o divino. Porque esse divino está condicionado a um ritual. Veja que aqui a relação não importa. Então eu tenho falado assim para as pessoas, ah, você gosta da moeda de São Bento, você gosta da... Toma cuidado. Por quê? Porque a gente precisa tomar muito cuidado com a dimensão. É confundir a dimensão da fé com a dimensão da superstição. Até falo para as pessoas quando pedem a bênção na casa. Olha, a bênção de Deus tem duas características. De um lado ela é um dom, por outro ela é uma tarefa. Deus quer abençoar e trazer a paz a esta casa. Mas aqui os moradores desta casa têm que ter um compromisso com a paz. Porque senão essa paz vai embora. Então, veja, eu descarrego na magia, na superstição, eu descarrego a responsabilidade. Na fé não. A fé pressupõe reciprocidade. E isso significa o quê? Que o divino me interpela, que o divino me transforma. E na relação supersticiosa não, não existe transformação. Existe a execução de um ritual, onde eu consigo a meta da resolução do problema. Então, a minha relação é com o problema, com a resolução do problema. E o divino entra de maneira mágica, de maneira supersticiosa. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem gente que está achando que está com fé, mas é crendice. E a crendice, ela é distinta do elemento da fé. E a fé pressupõe, isso que eu dizia para vocês quando eu falo de relação, pressupõe um dinamismo interpessoal. A fé pressupõe um dinamismo de relação interpessoal. E essa relação interpessoal interage entre ambos, entre a pessoa e o divino. Então, a gente precisa também tomar muito cuidado com as concepções mágicas da relação com o divino, porque eu percebo isso dentro de certas camadas, também dentro da própria igreja. E aí, nós estamos caminhando para um terreno bastante perigoso. Um terreno bastante perigoso. E por isso que quando eu falo assim hoje, para as pessoas tomem cuidado, que certas espiritualidades, no lugar de trazer a pessoa a relação com o divino, a estabelecer essa reciprocidade, terminam por cair na superstição. E a superstição é um campo bastante perigoso para a nossa fé. Por exemplo, Israel não tem uma presença física, um elemento físico. Não tem uma imagem de Deus presente, mas Deus acompanha o povo. Falando sobretudo do episódio da saída do povo do Egito, de uma intervenção de Deus na história. Mas Deus está junto com esse povo. Mas esse povo lá pelas tantas se cansa, porque Deus não está correspondendo às expectativas deles do modo que eles gostariam. O que é a construção do bezerro de ouro? No fundo, no fundo, o povo está insatisfeito com a relação da fé. E precisa de um Deus e constrói com suas mãos um Deus que esteja ali presente e automaticamente é um Deus manipulável. Então, no bezerro de ouro, nós temos o quê? O resultado do abandono da fé. Então, o bezerro de ouro não é manifestação de fé. A crença naquele objeto, que aí as pessoas criam um culto em torno do bezerro de ouro. Mas é um culto alienante. Se trata de uma obra das mãos humanas, que procura responder de maneira utilitarista às necessidades do povo. Então, vejam, o ser humano, na sua relação com o divino, deve, em primeiro lugar, não procurar os milagres de Deus, mas procurar, sobretudo, o Deus dos milagres. E aqui, a ordem dos fatores altera o produto. Então, eu sempre digo para as pessoas, a gente tem que tomar cuidado, porque, por vezes, nossas práticas religiosas terminam por ser uma manipulação do divino. E nós não podemos manipular o divino. Por isso que, quando a gente reza no Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade, nós estamos dizendo aqui que se estabelece nessa relação uma característica de liberdade muito importante. Deus, nós temos que deixar Deus ser Deus. Por isso que, hoje, eu critico quando se fala missa de cura e libertação. Por quê? Porque você marca um horário para Deus agir. Como se Deus tivesse que, necessariamente, estar ali à disposição das pessoas. Não. Você pode dizer uma missa de súplica. Nós vamos suplicar. Deus vai realizar o milagre? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque nós temos que tomar cuidado, porque criticando muito, como a gente gosta, determinadas religiões, nós terminamos por fazer o mesmo. Só muda o objeto. No lugar de uma pirâmide é uma medalhinha de São Bento. Mas, no fundo, a superstição é a mesma. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a ideia, a confusão. Não fazer confusão entre fé e magia, que é próxima e tem alguma relação com a superstição. Tá bom? Muito obrigado, Carlos, pela sua pergunta. Já me avisaram aqui. Chegamos ao final do programa e eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram conosco. E vamos invocar no final desse encontro nosso, do programa Respostas, a bênção. Que Deus nos abençoe. Fica aqui a minha gratidão pela sua participação no programa Respostas e a promessa do reencontro numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus e até lá. Meu coração é para Ti, Senhor. Meu coração é para Ti, Senhor. Meu coração é para Ti, Senhor. Meu coração é para Ti. Porque Tu...